O repórter 10 vai chegar até a zona norte, Teresina, região ali do Pirajá, onde os policiais da Força Tática conseguiu fazer a prisão de um indivíduo que estava fazendo assalto nas mediações. O repórter 10 vai chegar no local. O repórter 10 agora se encontra aqui já na zona norte, região aqui do Pirajá, próximo ao ESP, onde conseguiu fazer a prisão desse indivíduo. Ele correu, mas aí a população aqui conseguiu ainda dar a rastreira dele, caiu no chão, mas está aqui, foi preso pela guarnição aqui junto com a população que ajudou. Ele roubou quem foi seu aí, meu. Rapaz, minha namorada desceu bem aqui na região da Matinha. Enquanto ela foi na casa de uma amiga dela, ele chegou de surpresa, rendeu ela, botou arma na cabeça dela e subtraiu o celular, o relógio dela e esses dois anéis. Mas de imediato ela me alertou, eu persegui ele da região da Matinha, até esse local aqui eu consegui prender ele aqui e agora ele vai ser autor de flagrância. Vocês pediram o auxílio da Força Tática, do primeiro, para tentar, já que ele se encontrava ali em primeira mão, se dizer que ele se encontrava com uma pistola. Positivo, como é que você pode ver, um simulacro. Estava de posse dele, usou o assalto. E agradecer aqui o pessoal da Força Tática aqui, que ele prontamente aqui me atendeu e me deu esse apoio aqui, valoroso. Você chegou a cair do chão, que você está todo arrebentado aqui, retalgemado. Não, caí no chão, não pode cair no chão de nada não. Mas você já foi preso, não já? Já, sim. Quanto a tua bronca já foi? Combrado não, se eu prendeu não. Por droga? Foi isso? Não, foi, só pegou um arbol de fumo. E agora foi pego com esse simulacro, e aí está aí, a prova do crime, o celular, você ia vender por quanto? Não sei não, sei que não. Você pagou quanto nessa arma aqui? Eu fui faixar isso aí, o negócio de pagão. Quer dizer que o rapaz... O dia que vende isso aí. Está aqui o policial Hélio aqui, ó. Está aí, escorri. Você chegou a ser agressor? Ah, eu não dei nada, eu fiz só apontar e pronto. Ah, então agora você confirmou aqui, ó. Agora ele confirmou, o comandante, que a arma ele apontou. Ele estava negando, negando, mas aí a gente conversando com ele, ele terminou dizendo que realmente só fez só colocar a arma na sua namorada. E aí ele disse que já foi preso por droga, e dessa vez não deu o ramo de vender droga, agora foi fazer assalto. Não, com certeza, rapaz. Ele já é conhecido da polícia, ele é aqui daquela velha turma famigerada da RGN. E lá na ação dele, ele foi muito violento com ela, colocou arma na cabeça dela, mas agora ele vai para a cadeia, que é o lugar desse tipo de gente. Você foi violento, aí o rapaz está falando aqui. Não, eu fiz só revolver nela, rapaz. Você não chegou a ela... Não agredi ela, não fiz nada com ela. Você não chamou ela nem de vagabunda, né? Não xinguei de nome nenhum. Porque a maioria desse cão, ele chega assim, perdeu o vagabundo, joga tudo. Eu não vejo nos caras, não é vagabundo, eu não xingo não. O que eu fiz? Eu quero só, sei lá, andar pro, só isso que eu falei. Não xingar jeito, não pode perver. Na verdade, hoje é o famoso dia do azar, né? Foi assaltar a esposa de um policial e ele estava próximo. E a viatura da Força Atalha também estava no quadrante onde ele praticou o crime, né? E deu o azar de ser perseguido pelo policial e nós íamos logo em seguida, porque a população começou a gritar, ladrão. E aí a gente começou a perseguir juntamente com o policial que o abordou, né? E efetou inicialmente a prisão dele. Então é zangado com o repórter, imagina com o cidadão, com a mulher. Agora se eu roubar a mulher, eu vou apanhar, eu não bati nela, não fiz nada com ela não, senhor. Então tá aqui, comandante, agora qual é o procedimento aí? O procedimento agora é que nós vamos conduzir até a central de flagrante, com o policial aqui, que no caso... O policial Hélio. O policial Hélio fez a prisão dele, vamos dar o apoio aqui juntamente com ele pra que ele seja feito, né, os procedimentos cabidos que já quer a situação. O 22DP da região da Santa Maria da Codíbia conseguiu fazer a prisão dele na hora que ele tava correndo aqui, caiu no chão, se arrebentou todinho aí, e os policiais conseguiu fazer a prisão dele. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.